No Vale do Aço, a Polícia Militar Rodoviária também atua nas rodovias estaduais da região por meio da Operação Lei Seca. Há casos em que os militares estão sozinhos nas ações de conscientização. Muitos parceiros abraçam a causa, né? A reportagem está aqui. Pode balançar. Uma dor que não cicatriza até hoje para a dona Maria de Lourdes. Há 15 anos, ela perdeu a filha, vítima de um acidente de trânsito em uma rodovia estadual no Vale do Aço. Um sentimento de saudade muito grande e às vezes até uma certa revolta, né? Porque não precisava de ter acontecido o que aconteceu com a minha filha. Foi morta por causa de uma irresponsabilidade no trânsito. Para superar a tristeza, a dona Maria de Lourdes se dedica a conscientizar o máximo de pessoas sobre como ter cuidados no trânsito. O trabalho é realizado em Patinga pelo Instituto, que leva o nome da filha, Raquel Barreto, fundado junto com o marido. Blitz de conscientização juntamente com as autoridades, né? São os nossos policiais. O 14º nunca nos abandonou desde essa época. São mais de duas... A gente faz duas a três blitz por mês. A gente atende com palestras nas escolas, nas empresas. Maio Amarelo foi um trabalho o mês inteiro trabalhando nas empresas, nas escolas. Escolas com quase 500 alunos, né? E assim por diante. E aí, a gente vai levando nesse trabalho, né? A Lei Seca eliminou a tolerância que até então não previa punição a motoristas que dirigissem embriagados. Com a mudança, hoje qualquer pessoa que dirige sob efeito de álcool no organismo é considerada infração gravíssima. Com multa de R$ 2.934,00, além da suspensão da CNH por 12 meses. Para esse policial militar rodoviário, desde que entrou em vigor, a Lei Seca mudou o comportamento de muitos condutores no Vale do Aço. Ele conta que hoje há mais conscientização respeito às leis de trânsito. A gente pôde perceber, nós que militamos aí na Polícia Militar, no trânsito de forma ostensiva e preventiva, que houve sim uma conscientização por parte dos condutores, principalmente aí com engajamento do poder público e também de empresas privadas em campanhas com apelo muito emotivo em torno dos sinistros causados com vítimas e sequelados graves em decorrência de condutores, estando eles embriagados. No entanto, o militar lembra que álcool e direção é uma combinação perigosa e que continua fazendo vítimas fatais. A gente tem o sistema Redes, que é uma plataforma, um banco de dados. Então, quando a gente vai apurar lá causas, consequências, a gente vê a embriagueza ao volante, além das ultrapassagens em locais proibidos, como as principais causas, junto à falta de atenção de forma genérica, do envolvimento das pessoas em sinistros graves.